LED, OLED, NanoCell, QLED, NanoIPS, MiniLED, QNED, o LED. Como é que tu vais saber qual é a tua próxima TV? Está aí a chegar o Mundial de Futebol e todos sabemos que a melhor maneira de assistir a este mega evento é com amigos, uns snacks, um chocolate quente e uma mantinha. Porque este ano o Mundial é no inverno, não é? Mas a melhor companhia para ver os jogos é mesmo a tua TV. E este ano a ERP traz 3 recomendações para poderes atualizar a tua televisão. Se estás à procura de uma TV com os 3Bs, boa, bonita e barata, então temos para te mostrar a Itachi 65-polegadas HAK 5350. Esta aposta da marca japonesa custa menos de 500€ e, vou repetir, é de 65-polegadas. Para além disso, é uma 4K Android TV e tem 2 colunas de 12W cada, ou seja, 24W de som para ouvires o público reclamar do VAR porque obviamente o golo era limpo. Pá, era limpo. Isto, era golo limpo. Quanto à qualidade de imagem, apresenta cores vivas, um brilho bastante aceitável e tem Dolby Vision HDR a menos de 500€. 3 HDMI 2.0 para poderes ligar também a tua consola, duas USB, cabo óptico, enfim, tens todos os básicos. E esta é a nossa primeira recomendação. Grande golo, não? E estás-te a surpreender, hein? Segunda recomendação e desta vez vamos para outro mundo. O mundo OLED com LG 55A26. Uma qualidade brutal de imagem, um design espetacular e um colega meu que os vai falar melhor sobre esta TV. Então, Afonso, tudo bem aí na loja do Covilhã? Está tudo bem, obrigado. E realmente tens razão. Esta é uma das nossas recomendações. Com um ecrão OLED que nos dá pretos perfeitos, tem ainda um design ultra fino, aliás, parece mesmo uma folha de papel, e tem ainda uma imagem soberba a 4K. Vem acompanhada de Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Traz também um Magic Remote para tu navegares livremente dentro do mundo OLED e para os gamers ter um tempo de resposta no modo de jogo de 1 milissegundo. Mas, ó Afonso, tanto da qualidade, isso deve ser caríssimo, não? Não, porque eu tenho um amigo que faz mais barato. Olha, o teu amigo é o mesmo que o meu, então. E tem razão, porque podes encontrar esta TV a menos de 1000€ na rádio polar. Realmente, o mundo OLED é um outro mundo. Com este modelo da LG, vais querer ficar colado a ver todos os jogos e depois, no final, depois de uma vitória de Portugal, relaxas e vês um filmezinho na Netflix ou HBO Max sempre com a garantia de uma qualidade de imagem sem igual. Terceira e última recomendação. Tens uma sala enorme? Muitos membros da família ou amigos? És apologista do quanto maior melhor? Então conhece a 75 polegadas da Essence. A QLED A7G. Para isso, vamos passar ao meu irmão gêmeo, que está em que loja? Pô, rapaz, isso também eu sei fazer magia. Estás em que loja? Oh, qual é a carta? Bom, parece que estamos aqui com alguns problemas. Sim, a Essence 75 polegadas A7G. Este modelo é o ideal para quem quer um modelo de grande formato sem comprometer a carteira e, muito menos, sem comprometer na qualidade de imagem. É uma das melhores relações de qualidade de preço e cheia de características de topo. Desde já, a Essence é a patrocinadora oficial do Mundial. Portanto, podes contar com a app pré-instalada no teu sistema operativo Vida, que tem crescido a olhos vistos com a sua fácil navegação e com uma loja de aplicações muito extensa. É um painel QLED 4K, ou seja, é um painel mais brilhante e nítido, graças às nanopartículas que compõem a sua tela. Tem Dolby Atmos e Dolby Vision que te vão dar uma experiência imersiva. 30 watts de potência sonora e um professor da quad-core para que não tenhas que esperar que as coisas aconteçam quando carregas no comando. Comando esse, que tem controle por voz, podendo ser conectado à Alexa ou ao Google, desde que esteja disponível em Portugal, claro. Se és fã de jogos, mas virtuais, este modelo tem 3 ligações HDMI 2.1 e, em modo jogo, atinge um tempo de resposta à volta dos 16 milissegundos. A Essence já faz parte das opções dos clientes, quando têm que comprar uma nova TV e prometem continuar a crescer. Tal como continua a crescer o meu talento pela magia. Ok, ok, obrigado, obrigado. E, bom, são estas as 3 grandes apostas RP para este Mundial. Se quiseres ficar a conhecer mais sobre estes 3 modelos, eu vou deixar um link aí embaixo. E, se quiseres conhecer todas as nossas TVs, visitem uma das nossas mais 50 lojas que os nossos colaboradores vão-te tirar de todas as dúvidas. Por fim, deixo-vos aqui o pedido para subscreverem ao canal, deem um like e comentem até onde é que acham que Portugal vai chegar neste Mundial. Vemo-nos num próximo vídeo. Epa, como é que ele fez? Alguém sabe como é que ele fez? Ele tinha, tipo, não se via nada e depois, tipo, estes mágicos. Epa, não sei, faço-lhe uma ideia. Se calhar, estava na manga. Se calhar. Se calhar. Ah, faço ideia. É isto. Tchau!